Estamos apresentando Simplesmente Francisco, um programa com a trabalhadora do Gresg, Antonieta Aromatis, baseado no livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que ótimo! Sim, graças a Deus, estamos juntos mais uma vez para ler mais um capítulo do nosso Simplesmente Francisco. Esse nosso amigo tão querido, que a gente fica íntimo, né? Fica íntimo de Francisco. Então, vamos para mais um capítulo? E hoje o capítulo é Louco ou Santo? Sagrada Humildade, confunda o orgulho e as pessoas mundanas. Palavras de Francisco Os primeiros tempos de Francisco, após deixar a sua casa, foram dedicados aos cuidados com os pobres e leprosos de Júbio e de Assis, e ao trabalho de reconstrução da igreja de São Damião e, posteriormente, das capelas de São Pedro e de Santa Maria dos Anjos, todas em sua cidade natal. Francisco andava com os trajes de Eremita, que era uma túnica simples, segura por um cinto de couro, calçados e um cajado na mão. Seis meses após deixar o leprosário de Gúbio, Francisco retorna a Assis para terminar o trabalho na igreja de São Damião. Mas não deixa de visitar constantemente o leprosário de Santa Maria Magdalena, também em Assis. Ora dorme na igreja, ora na colônia dos rancelianos. Para sustentar suas tarefas, ele passa a ir com frequência à cidade, pedir donativos, pois já não podia mais contar com a fortuna do pai. Francisco pedia comida para os pobres e enfermos, materiais de construção para a igreja e óleo para a lâmpada do altar. E o fazia de forma sempre alegre, vibrante, despertando a admiração de alguns poucos e o escárnio de outros. A maioria das pessoas não queria proximidade com o filho de Pedro de Bernardone. Um jovem tão adorado a outrora, provedor das melhores festas de Assis, agora convertido em advogado dos miseráveis, tendo se tornado o mais autêntico deles. No auge da sua juventude, Francisco era o riquinho de Assis. Depois de sua lenta conversão, foi apelidado de Il Poverello, que quer dizer o pobrezinho de Assis. Numa das peregrinações pela cidade, Francisco vai batendo de porta em porta solicitando doações. Poucos moradores, porém, atendiam-lhe o chamado. Numa das casas, o proprietário abre a janela e, rispidamente, indaga o que o pedinte deseja. Uma esmola aos pobres, pelo amor de Deus, disse Francisco com as mãos estendidas em forma de súplica. Visivelmente irritado, o homem diz que Francisco era um louco e, em seguida, cospe-lhe fortemente nas mãos. Imediatamente, Francisco se recorda do sofrimento de Jesus na cruz e, adquirindo uma paz surpreendente e inimaginável, dirige-se mansamente ao dono do imóvel. O que o senhor acaba de me dar, reconheço que mereço totalmente. Entretanto, para os pobres, o senhor tem alguma coisa? A humildade de Francisco deixou o homem mudo e confuso por alguns instantes. Enquanto Francisco permanecia ajoelhado debaixo da janela e ainda com as mãos suplicantes, o silêncio se fez eloquente. O dono da casa estava envergonhado de si mesmo. Por certo, o pobrezinho não poderia ser considerado louco, pois, geralmente, o louco é furioso e, naquele momento, o furioso tinha sido ele. Em alguns segundos, o homem vem à porta, constrangido, trazendo alguns pães, e entrega a Francisco. É pouco diante do meu erro, mas é só o que eu tenho. É só o que Deus lhe pede, meu irmão. Deus haverá de abençoá-lo, pois ele se alegra quando socorremos nossos irmãos necessitados. Francisco agradece em nome dos pobres e sai a cantar, feliz pelas ruas da cidade. Talvez alguns já começassem a ficar em dúvida. Seria ele um louco ou um santo? Gente, que passagem linda, né? E a gente traz isso para a nossa vida, tá? Francisco, mesmo na adversidade, e olha que ele viveu direto na adversidade, ele estava sempre alegre, cantando, pulando, de bom humor, sabe? Feliz, 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 mesmo nos piores momentos, como esse que a gente acabou de ver. A gente não podia levar isso para a gente? Esse exemplo? Que mesmo quando a gente está no chão, sabe? Que as coisas, nada dá certo, tudo dá errado. A gente tem que ter a fé e reverter essa sintonia de tristeza, de baixo astral, em alegria, em felicidade, olhando lá na frente, dizendo, não, eu vou conseguir, isso aqui está ruim agora, mas vou conseguir. Vai ser possível, porque é isso que o Francisco fazia. Ele tinha fé, nada, nada tirava essa fé dele, porque ele sabia que ele estava sendo acompanhado por Jesus e que tudo daria certo. não é fácil, principalmente para nós que estamos aqui ainda nesse planeta de expiação, não é fácil, mas é possível, é possível. Eu passei por uma situação agora, recentemente, que me pegou no susto e eu devo dizer para vocês que era um dos meus maiores medos. E aí, quando a coisa aconteceu mesmo, sabe? Que eu tinha que lidar com aquilo, nossa, eu recebi um carinho tão grande da espiritualidade, a minha fé foi tão maior, que eu fiquei bem, eu fiquei calma, eu fiquei tranquila, tinha até um sorriso no meu rosto. Isso me fez pensar bastante. E é o que o Francisco faz, ele bota um sorriso no rosto, ele não sai daquilo que ele acredita, ele tem fé e ele vai em frente. E aí as pessoas começam a pensar, ele é louco ou ele é um santo? Eu digo que ele é um maravilhoso ser humano, ele foi e que hoje ele está, sabe, olhando por nós. E eu tenho certeza que a fé de Francisco nos move. Um beijo enorme para vocês, espero que fique um pouquinho aí na cabecinha de vocês, essa reflexão de como a gente tem que lidar com as coisas, né? Sempre acreditando que o melhor vai vir. É um grande exercício. Um beijo enorme para vocês e até o próximo capítulo, tá bom? Namastê.